Aí galera do canal, essa é a fase 24 Vamos de possante dourado novamente É o Bullet Prof Então vamos fazer algumas manobras no início Ganhando mortal, altura Altura novamente Enfinado Muito legal esse carro, muito bonito também Claro que é mais fácil do que jogar com os carros menores Mas nada se compara a emoção de jogar De forma honesta hein galera Que legal galera Vamos lá galera Muito maneiro esse jogo, muito maneiro Vamos tentar subir aqui Fazer uma manobra Eita Caiu de bico no chão Uau Legal Valeu Dá um curtir no canal Compartilha com os amigos Se inscreve no canal, valeu